Meu pai, não tem que se achar em comprar Mas eu quero o que vem de lá, que era agora A glória de Deus Eu, 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 eu sei Quero que o que vem de mim Todas vão me esvaziar Vou dar embora o que não vai ser Tomara que o seu som seja muito bom mesmo Perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei Eu sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou esvaziar Vou mandar embora o que não vai ser Perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei Só sei Só sei Me ajude a melhorar Olha a Lília!